Campina Grande conhece Lucas o suficiente para entender o porquê de ele estar na vice. Essa é a primeira questão que precisa ser colocada. O trabalho que Lucas desenvolveu aqui em Campina, desenvolve toda a estrutura de governo que ele conseguiu montar e que, logicamente, não foi minimamente respeitada nas últimas semanas, mas demonstra, logicamente, essa capacidade e é isso que nós queremos. Nós queremos ter a força, a dedicação, o compromisso de Lucas aqui, nessa construção dessa Paraíba que vai continuar, sem sombra de dúvida, sendo esse Estado que orgulha todos nós. É muito ruim você falar sobre você mesmo. Entretanto, o que nós estamos colocando à disposição da Paraíba é a possibilidade de fazer com que esse Estado continue avançando. É a experiência demonstrada ao longo desses três anos e meio. Nós enfrentamos uma pandemia e, mesmo assim, o Estado da Paraíba se destacou nacionalmente em vários eixos, educação, saúde, gestão fiscal, infraestrutura, capacidade de investimento. Ou seja, é isso que nós estamos colocando à disposição da população para entender que, mais do que nunca, mais do que nunca, nesse momento, o que mais interessa é que se tenha alguém que cuide da população, que cuide dos interesses do povo. E isso nós sabemos fazer muito bem.